Eu gostaria agora de fazer uma pergunta ao nosso convidado, principalmente pela questão empresarial na qual ele domina esse assunto. O que o Porto de Santos pode esperar em âmbito estadual e em âmbito federal? Porque vai ter aí, obviamente, conflitos de gestão. A privatização do Porto de Santos, que é uma das intenções do governo Bolsonaro, não acontece mais nada, tudo isso fica parado. Então, eu não sei quais vão ser os planos do próximo governo para o Porto de Santos, os investimentos necessários para poder melhorar a infraestrutura. O setor produtivo clama por melhorar as infraestruturas para poder ter melhor escoamento, agora mudou-se o governo completamente. Então, realmente é difícil dizer o que vai acontecer exatamente nesse momento. Mas uma coisa certa, privatizações não ocorrerão.